Paraná, né? Tom de volta. Corinthians e Chapecoense, show do esporte. Melhor futebol do mundo é aqui, no Rio de Janeiro. Coringão e Chapecoense. Tira o gemeta. Lá vai o time da Chapecoense. Isso aí é Mendonça, ex-Botafogo. Enéas. Enéas agora está jogando no time da Chapecoense. Alguém saiu. Alguém da Chapecoense saiu. Mas para o Luiz Carlos, não, o Luiz Carlos está lá. O Luiz Carlos, o Imperador. Está aí, está continuando o time. Entrou o Enéas. Ramos Delgado. Mendonça. Uma mancada aí. Finidi. Finidi. Atrasou. Mendonça. Segue o jogo. Olha a banca. Olha a bobeada. Lá vai o Corinthians. Wellington. Vai cruzar. Olha o Wellington. O Corinthians está batendo. Foi com a minha. Ai, meu. A Taliba. Lá vai o time. Tira daí, tira daí, tira daí. Tira da hora. O time do Corinthians, da Chapecoense. Ih, Giovani. É o homem dos gols do Corinthians no segundo jogo. Está aí o Gattuso. A Taliba. Enéas. Mendonça, ex-Botafogo. Vai, Mendonça. Perdeu para Elias. Wellington. Vamos lá. O sol bate forte aqui no Rio de Janeiro. Comando. de Jesus Cristo. Olha a jogada. Burruchaga, perdeu a bola. Lá vai o Wilson Piazza pela Chapecoense. Enéas. Vai, Enéas. Faz alguma coisa, Enéas. Como diz o Dick Vigarista. Faz alguma coisa. O desenho, né? Olha a jogada. Bola da Chapecoense. Santinha e América, por favor, não vai ter. Santa e América, só vão ficar olhando. Só vão ficar vendo o jogo. Parou. Luiz Carlos, o Luiz Carlos, o Luiz Carlos que derrubou foi. Derrubou Elias. O Corinthians é super favorito. O Corinthians ganhou mais de um gol de... O Chapecoense jogou de 1x0 nos dois jogos. O Corinthians ganhou 5x0 na América e 2x0 na Santa Cruz. O Corinthians ganhou 7 gols em dois jogos. E o Chapecoense ganhou de 1x0 nos dois. A vantagem do Corinthians é enorme no favoritismo desse jogo. Tá aí o Puskas. Luizinho das Arábias. Passou mal. Bola da Chapecoense. A Chapecoense vai fazendo isso. A Chapecoense vai esperando os erros do Corinthians para tentar dar o bote. Erros que vão... Que podem fazer o Chapecoense ganhar. Ramos Delgado. Bateu na mão do Gatuzo essa? Deu lateral. Olha o perfil da lateral. Corinthians e Chapecoense. Chapecoense pode abrir o placar. Giovani ganhou do Gatuzo Enéas. E o Enéas deu o troco. Tira o Gimenta. Fraco. Foi fraco essa. Tira o Gimenta. Foi fraco essa jogada. Tira o Gimenta. O goleiro Fábio vai sair jogando. A Taliba contra Ramos Delgado. Isso aí, isso aí. Vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. Calma, calma, calma. Vamos tocar a cabeça. Isso aí, time. Vamos tocar a cabeça. Vamos tocar a cabeça. Vai cruzar. Wilson Piazza cruzou. O goleiro Fábio defendeu. A Chapecoense vai carregar o empate. A Chapecoense vai... Se não for para ganhar, vai pelo menos o empate. Segurando o empate. Se não conseguir fazer o gol. Ramos Delgado erra. Giovani. Corinthians no ataque. Vai, Corinthians. A turma do nosso querido Jesus Cristo está vendo o jogo de lá no céu. Olha o gol. Vai. Wilson Piazza contra a Taliba. Meio campo do Corinthians. Veterano e jogador do time da Chapecoense. Ramos Delgado. Wilson Piazza. Se ele joga no Mendonça, que está livre na canhota, pode repitar alguma coisa aí. Mendonça. Cruzou. Enéas. Está demorando, Enéas. Olha aí, Enéas. Gol. Da Chapecoense. Enéas de cabeça. Deixaram o Enéas fazer o gol. O time inteiro do Corinthians não acreditou. Enéas. Gol do time da Chapecoense. Que abre o placar. O Corinthians vai ter que correr contra o prejuízo. Fecha, hein, Chapeco. 1x0. O Chapecoense. Enéas fez o gol. O Corinthians vai ter que virar o jogo. A Chapecoense já conseguiu o que queria. E agora o Chapecoense vai jogar só para não tomar. Eles vão jogar só para não levar gol. Porque o time do Corinthians... O time do Corinthians não esperava esse balde de água fria. Nesse gol do Enéas. Corner para o time da Chapecoense. Esse Enéas abriu o placar. Fez o gol da Chapecoense em cima do Corinthians. Vamos, viajante, a corner. Quem é que vai? Está valendo. O Luiz Carlos subiu. Enéas não chega. Lá vai o time do Corinthians com o Boni. Está valendo. Wagner e Basílio. Está sozinho? Estava sozinho. Mas ele demora a matar a bola. Está valendo. Bate-bita o gol do Corinthians. Liguei. Chega para bater. Luizinho das Arábias. Gatuzo. É para bater para o gol. Lá vai o Corinthians. Vai, Coringão. A torcida corintiana está vendo o Corinthians jogando. E está perdendo de 1 a 0. A Talibã na ponta direita. Não faz. Ele demora. Mendonça, lança a Finidi. Finidi vai. Bola do time do Coringão. Vai, Timão. Vai, Corinthians. Olha o Boni. Olha o gol. Tiro de meta. Vamos para o break. Daqui a pouco tem mais. Voltamos.